E no Clima de Música a gente segue aqui com o Júnior e César, eles continuam com a gente aqui no estúdio. Todo mundo pedindo pra eles tocarem o golzinho quadrado, é que eles já vão tocar. Calma aí, calma aí que eles têm muitas outras músicas pra gente falar, né? É, vamos deixar pro final. Fica todo mundo ligadinho até perto das duas que a gente vai seguir aqui. Mas tem novidade esse ano também, né? O que vocês estão planejando pra esse ano? Conta pra gente. A gente nesse início de ano vai gravar um EP, né, César? A gente vai gravar um EP agora com quatro faixas pra fevereiro, março. Isso. Vai gravar um EP com quatro faixas. Então, nesse primeiro trimestre a galera pode contar que tem novidade nossa aí. Vem música nova pras rádios também, enfim. Tem muita novidade pra esse ano, a gente tá planejando muitas coisas aí. Já gravaram ou não? Estão nessa fase aí? Estamos na fase de ainda escolher algumas músicas. Mas já tem alguma aí que podia dar um spoiler pra gente aí? Já tem a de 101%, de certeza. Ó, então vamos lá. Fazer o refrãozinho dela? Fazer. Fazer o refrãozinho. Chama-se Clônico. Ah, pensa nos fios bonitos que a gente vai dar. Ah, eu vou soltar foguete se sair seu cone. Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome. Ah, pensa nos fios bonitos que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu cone. Cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome. Ó, baita spoiler aqui no Vermais. Muito obrigada. Primeira mão aí, primeira mão. Óbvio, primeira mão, que honra. E o que mais? Vocês já viajaram bastante, inclusive pra fora do Brasil. Como é que foi essa experiência? Louca, né? Ah, incrível, né? A gente... é um desafio, né? Porque a gente faz shows, tem 11 anos aqui no Brasil, só... 11 anos de carreira, né? E se ir pra fora do Brasil, a gente fez show no Panamá. Fizemos também agora na Guatemala. Me ajuda no México. No México também. E em Singapura também. Então a gente dá uma embromada, uma enrolada na língua só. Como é que... imagina Singapura, como é que é? Como é que foi? A gente canta espanhol, né? A gente canta... a gente costuma fazer metade do show em espanhol e metade em português, né? Então a gente leva... Até porque o sertanejo fez muito sucesso. A Baraberê, a Tietchera Tietchera do Gustavo Mim. A Michel Teló. A Michel Teló, né? Todo mundo canta. Quer rir também, tem os hits, né? Olha a explosão também. Então a gente faz a música brasileira, o sertanejo. E aí metade a gente divide com o espanhol, assim, um pouquinho que a gente dá uma... Sabe dar uma enrolada no espanhol. E, assim, curiosidades, como é que foi, assim, o povo você ficou bem, algum pedido especial, alguma, assim, no esquema mesmo de tudo lá, alguma coisa diferente, muito diferente, assim, ou não? É incrível, assim, as pessoas, logicamente, não sabem cantar muitas músicas, né, em português, mas é legal que elas... Elas gostam demais, né? Não, assim, sabe? Você vê o sorriso no rosto das pessoas, você vê que a pessoa tá gostando, tá tentando dançar, entendeu? Então é bem bacana a recepção deles, assim. E eles têm... E eles adoram brasileiro, né? Principalmente o povo latino, assim, que a gente consegue, né, dialogar melhor, assim, um pouquinho melhor. Então eles têm um carinho enorme pelo povo brasileiro, assim, então... Então se torna mais fácil, né, essa chegada, assim. E pra esse ano mais viagens, não? Olha... Possivelmente. Possivelmente. As nossas viagens sempre acontecem de última hora, assim, sabe? Mas é possível que sim, possível que sim. Então Chapecó não é a primeira vez de vocês? Não, não, a gente, ao longo desses 11 anos, fez muitos shows por aqui, né? Tivemos... Você sabe dizer quando. Foi bastante, bastante. Não, tá descobrindo vocês só. E o ano passado, ainda a gente fez show no Boteco também, né? Foi em junho. Junho do ano passado a gente fez show. E hoje é de novo? Chama o povo aí, então. Hoje de novo a gente tá voltando pro Boteco aí. Bateu a saudade de Chapecó, do Boteco, então a gente tá voltando. A gente adora aqui em Chapecó. A gente sempre fez questão de fazer show aqui em Chapecó, assim. A gente adora aqui. A gente adora o clima dessa cidade, as pessoas aqui. O povo sempre foi muito receptivo, muito carinhoso com a gente, né? E é o show único dessa vez aqui? Só hoje? É só hoje. Só hoje. A galera não pode perder, viu? Conseguiram dar uma passadinha em casa no Rio Grande do Sul, não? Deu não, não. A gente saiu do ônibus direto de São Paulo e desceu aqui nos estúdios, aqui pra gente fazer isso. Você acredita? E voltam pra São Paulo ainda? Voltamos pra São Paulo no domingo. Amanhã a gente tem show em Caçador. Ah, tem Caçador, tem Santa Catarina. Aí a gente volta pra São Paulo. Essa correria louca aí. Então tá, chama a rede social pro povo aí que quer saber mais de vocês. A galera segue nós lá, fala que assistiu nós aqui no Vermais, arroba Junior e César oficial, César com Z, Instagram, Facebook Junior e César, tem no canal do YouTube, enfim. A gente fez até um storyzinho já aqui, já dentro do seu dia. Opa! Caçador vai ser onde lá? Caçador no Bar do Dudo. Bar do Dudo. É, é. Casa de show, né? É uma casa de show. É, também. E hoje é no Boteco, aqui em Chapecó, todo mundo convidado pra curtir com a gente. Essa casa que dispensa com a minha entrada. Então, ó, o deles é fácil, Junior e César, né? E o nosso é arroba Vermais, Oeste, SC. A gente vai colocar fotinho com eles lá também, vai colocar a agenda deles, coloca link, acha eles lá. Deixa, antes da gente encerrar, que tá todo mundo aqui no Golzinho Quadrado, tem gente que dizia, eu já ouvia, não sabia que eram eles, tem um monte de gente participando aqui. Legal, olha aí. É, eu pedi pra pedir música nova, mas tá todo mundo pedindo Golzinho Quadrado, então não adianta aqui ficar falando todo mundo igual aqui. Vocês lembram a primeira música que vocês tocaram, assim, enquanto dupla, mesmo de criança, assim? O que vocês tocavam muito? A primeira música que a gente fez, se não me engano, que a gente cantou pra uma galera, assim, que foi, estou apaixonado, eu acho, não foi? Sei lá. Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha, quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra, tocar as notas dos meus pensamentos, e em cada verso traduzir as rimas dos meus sentimentos. gente, não sei se em casa vocês têm noção, mas a potência da voz deles é que eles chegaram no estúdio de quem encheu, assim, ó. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigada por terem vindo, sempre que estiverem pro Chapecó, podem visitar a gente, que a gente vai ficar bem feliz, avisem aí. A gente agradece a vocês pelo carinho de toda a produção da equipe aí, pelo carinho. Agradeço pelo convite também, né? Com certeza. Voltem sempre, sempre serão muito bem-vindos. A gente receber esse espaço pra divulgar o nosso trabalho, com certeza é maravilhoso, gratificante, então só agradecer a todos vocês aí pela recepção. Gente, pra quem tá em casa, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, obrigada pela participação, um beijo no coração de todo mundo, excelente fim de semana. A gente volta na segunda-feira e vamos então de Golzinho Quadrado. Obrigada, meninos. A música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baquei, eu beijei outra boca e eu balancei, aconteceu do nada, eu nem planejei, mas todo na vida tem uma primeira vez, mas é que eu já tenho alguém que me faz tão bem, a consciência tá pesada mais que uma tonelada e a vergonha me dando bogada, como é que eu deixo ela de lado? Se ela é do tempo do meu bolzinho quadrado, juntava os trocos pra tomar chope gelado e pra chegar no nível dela, tem que comer comigo, muito pão com borda dela, como é que eu deixo ela de lado? Se ela é do tempo do meu bolzinho quadrado, juntava os trocos pra tomar chope gelado e pra chegar no nível dela, tem que comer comigo, muito pão com borda dela, como é que eu deixo ela de lado? A dor Baquiei, eu beisei outra boca e eu balancei Aconteceu com nada, eu nem planejei Mas todo na vida tem uma primeira vez Mas é que eu já tenho alguém que me faz não ver A consciência tá pesada, mas de uma tonelada E a vergonha me dando bogada Como é que eu deixo ela de lado? Será do tempo do meu gonzinho quadrado? Juntamos troco pra todo mundo